A divisão do BES está hoje em análise no UCM Jornal. São nossos convidados Armando Esteves Pereira, diretora de Junto do Correio da Manhã, e também em direto dos nossos estúdios no Porto, o doutor Paulo Moraes, comentador da CMTV. Boa tarde, ambos. Muito obrigada pelo vosso contributo. Armando, começo por ti. Supostamente os contribuintes não vão pagar esta fatura, supostamente, repito. Os depositantes, portanto os clientes do BES, também estarão a salvo. Mas como é que vão ficar os pequenos acionistas e quem fez aplicações? É isso. Isto é uma boa notícia para os depositantes. Os depostos estão garantidos e com o dinheiro que há, não há razões para temer algo. Se tudo correr bem, os contribuintes, repito, se tudo correr bem, os contribuintes também não pagarão mais por esta quebra do Banco Espírito Santo. Agora, os acionistas, e particularmente milhares de pequenos acionistas, que foram, muitos deles, ao último aumento de capital a 65 cêntimos em junho do BES. Muitos outros acionistas, que quando viram as ações cair para os 50 cêntimos, como estavam há duas semanas, e ouviram o governador do Banco de Portugal dizer que estava tudo bem, que o Banco era seguro, quando ouviram o Ministro das Finanças dizer que estava tudo bem, que o Banco era seguro, e compraram ações, essas pessoas têm razões para sentir defraudados, porque vão ficar com praticamente nada. Não podemos dizer que vai ficar zero para todos os acionistas, porque agora eles são acionistas de um banco de ativos tóxicos. O Banco Espírito Santo agora é dono de ativos tóxicos, que são o BES Angola, e o BES Angola é o Banco Angola com capital de 700 milhões, mais uma dívida a este Banco de Ativos Tóxicos de 3 mil milhões, portanto tudo depende das boas graças do José Eduardo Santos, e depois a outra parte, os negócios com o Grupo Espírito Santo, os empréstimos à Rioforte, à AESI, à Casa Mãe, às empresas do grupo, que serão provavelmente até mais do que isto. Mas estes acionistas achas que poderão esquecer o dinheiro? Vão perder grande parte do dinheiro, não vão chegar aos 75 centos, não aos 50 centos, a ficar depois. Na prática este Banco de Ativos Tóxicos está em liquidação, portanto vão liquidar as contas, vão tentar recuperar os créditos, e o que recuperarem depois da diferença entre, se sobrar algum, será dividido entre os acionistas, mas vão ficar com cascas de nós, se ficarem com alguma coisa. Perder dinheiro irão quase dizer perder. Praticamente o dinheiro todo. E estamos a falar, com 43% dos acionistas do BES, não são acionistas de referência, são pequenos acionistas, neles estão milhares de portugueses que confiavam num banco, que foram ao aumento de capital, que depois de quando começaram a ver as notícias do BES, ouviram o governador de Portugal a dizer que o banco tinha almofada, ouviram a ministra das Finanças a dizer que o banco estava seguro. Também o próprio primeiro-ministro a dizer que confiava. Exatamente. E o banco, essas pessoas perderam. E estamos a falar de pessoas que algumas perderam grande parte da poupança, porque como os juros estavam baixos, até apostavam nas ações. Já há milhares de pessoas que têm investido nas ações. Estamos a falar de muita gente que foi lesada. Também os obrigacionistas, das emissões de obrigações do BES, as obrigações não subordinadas, ou seja, as obrigações que não têm nenhuma garantia do Estado, essas obrigações também vão perder dinheiro, porque emprestaram a um banco que tem ali um prejuízo, um buraco, um buraco ainda bem grande para poder encher. Tem uma carteira de alguns milhares de milhões. Chamo agora à conversa o Dr. Paulo Moraes. Dr. Paulo, boa tarde. Na sua opinião, esta foi a solução melhor, por assim dizer, encontrada pelo Banco de Portugal? Eu penso que não. E além disso, nós nunca poderemos saber se esta foi efetivamente a solução. Porque, por um lado, aliás, é com alguma perplexidade que faça a dimensão num problema destes. Vemos ali o primeiro-ministro com ar de praia, de t-shirt, a dizer que isto não é bem nada para ele anunciar. E além disso, endossam esse anúncio para Carlos Costa. Acontece que Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, é justamente alguém em cuja palavra não se pode confiar muito, não no plano pessoal, obviamente, mas enquanto regulador. Porque ainda há uma semana ele nos dizia que estava tudo bem, depois, passado um ou dois dias, dizia que não estaria assim tão bem, mas havia uma almofada. E, no fundo, é um supervisor que tem andado distraído. Aliás, é essa tradição crónica de um Banco de Portugal que deixa passar tudo. Mas recordo que, além disso, é Carlos Costa que, ao longo dos anos, sempre atestou a idoneidade, sempre, sempre, de Ricardo Salgado, mesmo naquele momento, enfim, meio estranho, em que Ricardo Salgado teve que fazer uma nova declaração de IRS, uma retificação, porque se tinha esquecido de cerca de 9 milhões de euros na sua declaração. Ora, Carlos Costa, este governador e este Banco de Portugal, deveria, à época, ter percebido que quem se engana em 9 milhões de euros na declaração de IRS ou é muito distraído ou é um pouco malandro e, em qualquer das circunstâncias, se é distraído, malandro ou ambas, não serve para presidir um banco e tomar conta das nossas poupanças. E, por isso, eu digo, Carlos Costa é uma pessoa que não tem credibilidade para apresentar solução nenhuma. Por isso, eu não me admiraria que, daqui a 15 dias ou 3 semanas, nos viessem apresentar uma outra, qualquer solução, porque, afinal, já não era bem assim. Até porque subsistem imensas dúvidas, quer quanto ao passado, quer mesmo quanto à solução. Desde logo, quanto ao passado, não se entende como é que o banco andou a vender aos seus clientes inúmero papel comercial, nomeadamente empréstimos obrigacionistas, que agora, com uma leviandade absoluta, nos dizem que não vale nada. Isso não pode acontecer. Como é que agora se exige que os clientes tenham confiança no novo banco? Absolutamente. Ainda por cima, porque há dúvidas quanto ao passado, quanto ao papel comercial. A CMVM sempre atestou a validade desse papel comercial que as pessoas vão comprar. Aliás, verdadeiramente, o que o BES fez foi exatamente o que fez a Dona Branca, só que tinha o suporte da CMVM. Este BES e este papel comercial do GES são operações exatamente iguais às que fez a Dona Branca, só que aqui tiveram o carimbo, digamos, a sanção da CMVM. Quanto à solução propriamente dita, para passar um pouco diretamente ao presente, há muitas dúvidas que subsistem, desde logo há uma que, para mim, me deixa enormes perplexidades, que é qual é a relação de dívida entre o novo banco e o banco velho. Porque se não há qualquer dívida do banco antigo ao novo banco, então quer dizer que o novo banco está completamente limpo, isento de ativos tóxicos, limpo de quaisquer tipos de responsabilidades. Então, se não tem quaisquer responsabilidades, porque o motivo é que se colocam lá uma quantia gigantesca de 5 mil milhões de euros. Não faz qualquer sentido, porque se o banco novo está isento de passivos de todo o tipo, então podia, perfeitamente, garantir com os depósitos dos seus depositantes, para essa redundância, o seu funcionamento. E depois, se efetivamente não há dívida, e se todo o mal fica no banco antigo, como o banco antigo terá poucas formas de recuperar dinheiro, eventualmente em Angola poderá ser possível, mas nas empresas do grupo, que já estão com falências fraudulentas sucessivas, não haverá nada a recuperar. É evidente que ficam mal os acionistas, em particular os pequenos acionistas, mas, no fundo, quem se deve ficar a rir de tudo isto é Ricardo Salgado. Porque, no fundo, já não tem problemas com o banco novo, com o seu antigo BES, e nem sequer com o banco velho tem problemas, porque, eventualmente, a capacidade de recuperar capitais é quase nula, e ele, entretanto, abriu um conjunto de falências fraudulentas, ele e a sua família. E a questão que se coloca é... Como é que se explica que quase um ano depois, portanto, o Banco de Portugal terá descoberto algumas fraudes em setembro do ano passado, mas só em agosto deste ano é que decidiu intervir no BES. Como é que se explica isto? Aí não tem qualquer desculpa. Não há qualquer desculpa que o papel comercial tenha sido colocado no mercado sem ter uma contrapartida de investimento. Porque eu gostava de frisar aqui um aspecto. Quando há colocação de papel comercial, um empréstimo obrigacionista, quer dizer que quem compra os títulos paga em dinheiro, portanto, esse dinheiro existe, e depois a entidade beneficiária tem que fazer um qualquer investimento, fazer uma refinaria, um novo mercado, seja o que for. Ou seja, no momento em que o papel comercial é adquirido, ele tem que ter um ativo como contrapartida. E como é que isto passou na CNVM? E, além disso, como é que também a Justiça permitiu que um conjunto de personalidades, nomeadamente ligadas ao regime angolano, tenham andado a comprar bens em Portugal, apartamentos, quintas, imobiliário, etc. E também em Angola. Eu recordo só que em Angola, o BES Angola emprestou à irmã de Eduardo dos Santos para desenvolver um projeto imobiliário, em colaboração com o construtor José Guilherme, tão ligado a Ricardo Salgado, cerca de 800 milhões de dólares. Então, como é que... E por aí fora, aliás, fala-se, falava-se, sempre se falou, nos últimos anos em Luanda, de algo como levar a vários milhares de milhões de dólares, cerca de 5,7, de empréstimos sem garantias a pessoas do regime angolano. Isso levou a uma dívida de 3 mil milhões, como já foi, aliás, referido, entre o BES Angola e o BES Portugal, quando, recordo, se dizia que estava a haver capital de Angola para Portugal. Não estava a haver capital nenhum. Ou seja, muitos dos chamados investimentos que os angolanos fizeram em Portugal foi com o dinheiro que o BES Portugal lhes emprestou como contrapartida desta compensação com o BES Angola, que depois, eventualmente, virá a ser pago com um aval, que nem se sabe se é legal ou não, do Estado angolano. Porque o orçamento do Estado angolano não permite aval da dimensão daquele que Eduardo Santos terá assinado. E, portanto, veja, toda esta confusão, há 3 mil milhões de dívida do BES Angola ao BES Portugal que serviram para os angolanos andarem a comprar capital, bens em Portugal, nomeadamente imobiliário, que agora irão, eventualmente, ser pagos com o dinheiro do povo angolano. Isto tem um nome, chama-se lavagem de dinheiro. E agora eu pergunto-me, o governador do Banco de Portugal não se apercebeu disto, a CMVM e o seu presidente, Carlos Tavares, não se aperceberam disto, o Ministério Público não detectou que em Portugal andaram a ser comprados apartamentos a 3, 4 mil milhões de dívida. É precisamente dessa credibilidade que queremos falar já de seguida, Dr. Paulo Moraes. Agradeço o seu contributo. Armando, a questão levantada pelo Dr. Paulo Moraes é pertinente? As duas questões são muito pertinentes. De facto, esta Angola Connection, o BES emprestou 3 mil milhões ou o BES Angola e há um capital de cerca de 700 milhões que é a exposição direta. Mas o BES Angola emprestou cerca de 4,2 mil milhões de euros a Angolanos. Portanto, imagine que se cada pessoa ficasse com um milhão e um milhão já é um milenário, dar para fazer uma cidade de milenários com 4 mil pessoas. Era uma coisa fabulosa e de facto, tenho toda a razão, isto no fundo foi, o dinheiro não vinha de lá, o dinheiro estava cá e foi investido, esse boom, cresce uma perceção totalmente falsa. Uma perceção completamente falsa. E também em relação ao papel comercial. De facto, o papel comercial foi, as pessoas quando foram ao BES estavam a comprar papel comercial do grupo Espírito Santo. Mas, tal como já que vimos, tinham o aval e as garantias, por assim dizer, do Banco de Portugal, da CMVM. Como é que fica agora a credibilidade destas instituições? Exatamente, essas pessoas têm razões para, as que compraram aos balcões de BES, estes produtos, têm razões, mesmo para meter processos junto ao Novo Banco, porque elas eram clientes do que agora é o Novo Banco, não é o dos ativos tóxicos. Isto levanta aqui questões jurídicas e questões morais relevantes, porque, de facto, houve muita gente enganada neste processo. Achas que por isso no futuro alguém vai ser chamado à justiça? Oxalá, quer dizer, o que faltava é que há uma cartera de uma dimensão de pelo menos 5 mil milhões e ninguém vai preso, ninguém responde para a justiça. E recordo-se que Ricardo Salgado ainda não respondeu sobre este processo. E eu também partilho do temor da família Espírito Santo com este processo poder entrar em falas... Um dia voltar ao Novo Banco? Não, não é disso. É. Tem que responder porque foi o risco sistémico dos ativos da família Espírito Santo, os créditos da Rio Forte, da EZ, da Espírito Santo e do Financial Group que criaram este problema. Mais a Angola, que também foram os administradores que emprestaram o dinheiro a Angola e que fizeram esta operação, esta... Houve aqui várias variáveis contribuíram Espero também que a família Espírito Santo não com falsas fraudulentas se livre de pagar esta conta. Isso seria muito mal até porque a família sempre teve ativos no Brasil que nunca trouxe para cá. Portanto, a estada e sim quando foram para o Brasil levaram uma fortuna e nunca a transferiram para cá. É um grande novelo. Armando, muito obrigada pela tua presença neste CERN Jornal.